Mãe! Agora você vai ficar aqui, né? Não vai ficar longe da mamãe mais não. Eu quero visitar você e a vovó. Ficar uns dias na casa. E depois eu decidi que eu vou voltar pra São Paulo. São Paulo. Você quem é? Eu sou amigo da dona Lourdes. A sua mãe está preocupada com você, Malu. Vamos conversar, mãe. Meu problema tá ali, olha. Isso que é problema. Ela tá morando ali? Essa bromélia tá linda, hein? Vou fazer dessa casinha um centro cultural. Não é revolucionário pra caralho? Tem um teatro mesmo, uma velhinha? Você vê que ela já me colocou no hospício? Eu já sei dessa história, mãe. Eu tinha tomado um ácido, ela achou que eu tava louca. Filha da puta. Eu não sou obrigada a te aguentar dentro da minha casa, não. Você sempre fala da sua geração no passado como se você tivesse morto. Como é que é? Como é que é? Você tem que entender, minha querida, que sua mãe é uma mulher doente. A Abelha doente Porque é uma mulher doente... Eu não sou obrigada a te dar uma mulher doente. Eu não sou obrigada a te levar, não sou obrigada a te levar. Tchau, tchau.